Olá, seja bem-vindo ao Notícias das Famosas todo dia. Se você é novo aqui, se inscreva-se no canal e agora vamos ao vídeos. A famosa Giovanna Antunelli foi vista na praia nesse sábado. A famosa parece com um biquíni, com um biquíni verde e com um casaco de praia. Além de usar um biquíni fio dental, a famosa mostrou sua barriga chapada. Deixe seu comentário abaixo e se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.